a graça e o povo no Brasil inteiro está no campo de todos os partentes a gente não vai ter o que diz que a gente tem que ir que começou o que nos mantou nada de corredor a gente começou a gente ficou o que no passado agora a gente passou muito e agora a gente está reclamando a gente está reclamando Não é uma obra em toda a vida, principalmente em toda a lei da guerra, mas aqui nós estamos levantando um ordeiro em todas que é a sua nação, que é a sua nação, que é a nossa instituição para a reabilitação da sua liberdade. Foraçamos a nossa liberdade, a nossa instituição, por isso nós não entregaremos o nosso país.